Loja.com... Não, é isso, é... www.flowpodcast.com... Não, é isso mesmo, você tava falando certo e se corrigiu. Ah, é? Como que era? Loja.flowpodcast.com.br Ah, é? Caralho! Loja.com... Caralho, fala de novo aí que eu não sei falar mais. Eu sempre soube bem separar, mas real que quando eu fui fazendo essas coisas a minha cabeça foi me dando uma adrenalina que eu nunca senti na minha vida, porque cara, você tá num bagulho assim, sei lá, no Oscar, e muitas das coisas, como eu te falei, que eu não consegui colocar no ar, eu tava meio... Não sei se tem um filme que chama Homens Brancos Não Sabe Enterrar ou Não Sei o Nome do Ator, alguém depois põe no Google. Tava esse ator e eu tava avulso pra cacete na cerimônia do Oscar, eu já contei várias vezes como eu entrei, mas eu nunca... Esses bastidores aconteceram. Tô eu e esse mano lá e eu falei, cara, eu preciso desabafar pra alguém o que que eu tô fazendo, porque eu tô dentro do Kodak Theater e eu preciso falar pra alguém, mano. Isso é foda! Isso é foda! Tipo, ninguém sabe, só o brother meu que tava filmando e a uma produtora que tava lá, que é a Luísa e o Cacau é meu brother. Eu falei, eu preciso falar pra alguém. Aí eu comecei a beber pra caralho, tinha bebida, né? Era uma cerimônia, né? Fora do Oscar, eu tomei o uísque. Eu tava com óculos meio na cabeça, meio salgadinho do Katinguelê, com um smoking assim. Aí eu vi esse mano e falei, cara, deixa eu te falar, eu sou do Brasil, eu trabalho num programa em TV e eu invadi isso daqui, eu... eu queria sentar lá. O cara falou, o quê? Pirou na mim e começou a me apresentar pra galera. Meu, esse cara é muito engraçado, olha o que esse cara fez. E eu comecei a ficar com uma moral, tipo, com um ator assim que eu tava passando a Queen Latifah, a Jennifer Lopes, e eu envolvido num... Eu falei, mano, o que eu tô fazendo nesse rolê, tá ligado? Minha vida é uma loucura. Queria estar em casa jogando videogame. Não, nem queria, eu tava... eu sempre gostei dessa... Tava empolgado, porra. Tava empolgadaço. A Jennifer Lopes tava passando, e ele era a brother dela, porra. Do nada, do nada. Só porque ele invadiu o negócio. Só porque ele invadiu, tinha um cara que começou a comprar minha ideia. Quando acabou o Oscar, que eu filmei o Oscar, na verdade, com um iPhone, na geração 1, então era realmente uma merda. E na época foi o que eu investi. Então eu cheguei nos Estados Unidos, eu comprei o melhor celular que tinha, só que não era todo mundo que sabia mexer no iPhone. É meio louco isso daí. Ou dos aplicativos. Quando eu saí do Oscar, que eu tinha todo o material que eu tinha gravado, tinha... Meu, palco, caralho. Eu falei, como é que eu vou levar esse material pra... Pra não dar merda? E aí eu comprei dois celulares. Um iPhone, que eu tinha gravado tudo, e um pequenininho. E quando acaba a cerimônia, ficam as limusines, onde vão pegando os principais artistas, que os caras entram, e fica uma galera do outro lado da rua, que é tudo fechado, sabe? Por causa do segurança. Fiquei lá, né? Falei, meu, beleza. Tô aqui, e com o celular trocando ideia com o meu brother que tava filmando. E a minha amiga que era produtora. Eu não sabia o nome dos atores que tavam lá, tipo, todos. Ah, é tal Howard Manor, que fez King of Freeze. Falei, quem que é, velho? E eu ficava procurando os caras, e eles meio que me guiando. Ah, eu... Daí eu falei, porra, não sei quem é. Daí eu vi a Jennifer Lopes de novo. Falei, Jennifer Lopes, eu tô lá na banca aqui, ó. Aí eu filmei a Jennifer Lopes, tirei uma foto com ela. Nisso veio um segurança e uma mina e falou assim, por que que você tá tirando foto aqui? O que que você tá fazendo aqui? Falei, não, tô esperando o meu carro, que era a limusine, né? Que eu não tava obviamente. Aí o cara pegou o meu celular e ficou mexendo nas coisas e tinha um monte de aplicativo, né? Que eu tinha baixado. E aí o cara com o meu celular aqui, segura aí o celular. Aí eu falei assim, fiz igual americano, faz. Falei, ô! Daqui. No meu país ninguém gosta das minhas coisas. Daqui meu celular. Pus no bolso assim, saí andando assim. Só que eu saí andando no meio das limusines com um carro de polícia e falei, mano, liguei pro meu brother e falei, o cara tá atrás de mim, ele vai me dar um tiro, mano. O cara, o segurança. Ele falou, o que você tá falando? Falei, não, tem um segurança atrás de mim tem um segurança. Quando eu passei toda a barreira, velho, e abracei meu brother assim, eu falei, mano, eu entrei no Oscar, caralho. Fudeu! Você viu o que aconteceu? Ele falou, não. Eu falei, não, tinha um cara, pegou meu celular e falou, não vi nada. Então essas emoções são impossíveis de gravar. são impossíveis de colocar no ar porque você não tem como captar essas imagens.